Na Serra do Japi, o incêndio florestal acontece atrás daquela montanha no município de Cabreúva desde a quinta-feira da semana passada. A divisão florestal da Guarda Municipal de Jundiaí faz o monitoramento da ocorrência. É um fogo intenso na cidade de Cabreúva e mata fechada de difícil contenção. Por quê? Lá só é possível apagar esse fogo com a ajuda de helicóptero ou aviões. Combate terrestre é muito difícil o acesso. Segundo o inspetor Lacerda, Jundiaí teve sim foco de fogo no mato, mas não foi na reserva biológica da Serra do Japi. Foi aqui no Colégio Técnico Benedito Storani, mas já foi contido. Não existe foco de incêndio na reserva da Serra do Japi, na área de Jundiaí. A estiagem longa e o calor intenso favorecem os focos de incêndio. Agora que o tempo mudou, a situação fica mais estável com a queda da temperatura. Significativamente essa quantidade de calor vai diminuir, pelo menos para esses próximos dias. Então, hoje sexta nós já tivemos uma garoa, uma chuva pequena. A previsão é de termos chuva também amanhã sábado, domingo, segunda e terça-feira. Toda chuva que está vindo agora, ela é muito aquém do que a gente gostaria e também aquém do que seria necessário. Legenda Adriana Zanotto